Eu sou o milionário do bem e este é o meu canal do YouTube. Compartilhe, subscreva e ative o sininho. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o nosso cota, cota que nós todos amamos, o preferido, o único que sabe fazer os mambos corretamente, João Gonçalves Lourenço. Fiquem atentos até o final. No vídeo de hoje eu falo que João Lourenço não é burro nenhum. Ou melhor, o presidente João Lourenço não é burro nenhum. Mas se vocês pararem nos outros vídeos, raramente chamo G.L.O. de presidente. Mas a questão desse vídeo é a seguinte, não é sobre política, não é sobre gostar ou não da sua pessoa. É que eu nunca o chamei de presidente da república. Porque para ser presidente da república tu precisas ser competente, cordial, humano. E por essas razões eu faço esse vídeo. Esse cota perdeu toda a sensibilidade humana, toda a possibilidade de qualquer pessoa gostar dele. Eu estava conversando com um cota que tinha acabado de chegar da banda. E aí o cota deu o parecer dele e tinha-me dito que havia um complô que bloqueava o sucesso deste presidente. Eu não lhe chamo de presidente, mas pronto. Mas como todas as opiniões estão corretas, cada um tem a sua opinião e isto é bom, é salutar. Mas é muito curioso quando você vê negociatas dentro deste executivo que por muitos é um bom executivo. João Lourenço não é burro. Fala-me só do Grupo Carrim. Fala-me só da venda do Banco BCI. Fala-me só das construções anárquicas, das promessas incumpridas, do executivo que nunca funcionou, das guerras dentro do MPLA. Quer dizer, são 99 erros. E se acertou? E se acertou? Tenho as minhas dúvidas. Mas João Lourenço não é burro. Burro ele não é. Ele diz que é xadregista, né? Historiador, né? Man, falta-lhe diálogo. Falta-lhe coerência. Falta-lhe visão. Falta-lhe muita coisa. Que deixe a desejar. Porque o presidente tem que ser um gajo, um líder, bem visto para todos. Serve todos. E há, pessoal. E nós, por mais que pareça... Ou é barulho. E há, e nós, por pior que pareça, não somos burros. Eu falo sempre executivo. Não sei se pronuncio bem. Mas essa malta que está aí à frente. Eles só estão à frente. Eles não são especiais. Estão à frente. Pensam que nós somos burros. Qual é a ideia, a estratégia que o empelar, os empelaristas, 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 né? Essa malta. Pensam que nós somos assim tão parvos. Que nós não crescemos. Que nós não temos sapiência. Que nós não estamos a analisar. Eles fazem, tipo, assassinato de caráter. Da forma que eles acham que é correto e que está a correr bem. Eles, nesse exato momento, estão a matar a imagem do Adalberto da Costa Júnior. Estão a matar também a imagem do Palangas de Vuku Vuku. Porque agora é fácil eles matarem essa imagem. Porque eles têm na mente que apanharam uma surra brutal. Surra brutal, mesmo, nas eleições. E, por força disso, ficaram perdidos no tempo. Interessa a eles fazer uma luta cerrada com informações desinformadas. Com muita fake notícia através da TPA e outras televisões. Que são falsos. Que receberam dinheiro. Como fizeram com Gangsta. Como têm feito com muitas outras pessoas. Que o interesse é reivindicar o direito do cidadão angolano. E nós estamos perdidos, mesmo. Estamos perdidos porque eles são tão fracos em criar condições de vida. Que o interesse é roubar, matar e destruir. E, com isso, essas mesmas pessoas que não querem fazer o bem. Que não querem trabalhar. Que não querem criar condições. Porque os angolanos precisam de condições. E eles não querem fazer. Ficam com medo de quem quer trabalhar. Quem quer arregaçar as mangas. Quem quer pôr a mão na massa. Quem quer fazer por Angola mesmo. Porque João Lourenço não é burro. Não é pateta. É mentira. Ele é muito inteligente. E temos essa angola. Que quando você fala dessas pessoas. Você tem que falar o bem. Uma ouviria até aqui. Estou a falar o bem. Fiquem com Deus. E comentem. Bazei.